Mariana, ouve só uma coisa, olha aqui esta cheia de pressa, olha, olha, esta vai cheia de pressa. Papai, tens dinheiro para fazer as focas. De dinheiro? Sim. Olha, 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 olha esta. Tão fofinha, não é? Tão fofinha. Olha, olha, esta vai ali dar a volta outra vez. Vai dar mais uma volta. Estão sempre a dar a volta. Pois é. Mas tem ali um buraco que é uma barca. E esta vai dar mais uma volta. Este é bebê. Este é bebê. Pois. Vamos ver outras coisas. Ai, tão bonito, Mariana. Esperai. Há uma gestão azul e o grande estereiro e tem...